Todas, todos, bem-vindos a essa noite bonita de homenagem, de reconhecimento. Vamos chamar o nosso homenageado, um deles, vamos compor a mesa e vamos depois dar sequência a tudo que foi combinado. Então, sob a proteção de todos os deuses, de todos os orixás, de todos os ancestrais, eu declaro aberta a sessão solene de entrega do prêmio Abdias do Nascimento ao senhor Renato Marins Tor, presidente do Grêmio Recreativo Escola de Samba Paraíso do Tuiti. Solicito ao cerimonial que conduz o homenageado até esta mesa de honra. Por favor. Também vamos aproveitar, além de entregar esse prêmio Abdias do Nascimento ao nosso presidente, vamos também fazer a entrega de moções, de aplausos e congratulações a algumas personalidades da Escola de Samba. Quero saudar a presença de todos e convidar para compor a mesa as seguintes pessoas que nós vamos aqui também homenagear. Jorge Honorato, presidente de honra da Escola de Samba Paraíso do Tuiti. Convido o senhor Adalberto Cândido, senhor Cândinho, filho de João Cândido. Bem-vindo. Todas as honras são poucas para a sua família que honrou a nossa história, escreveu um marco na história da libertação. Parabéns. Convido para compor a mesa a doutora Elisa Larquin, do Ipeafro, viúva de Abdias do Nascimento, que dá o nome ao nosso prêmio. Mais uma vez, sempre nos encontramos. Convido para compor a mesa Renatinho Marins, vice-presidente do Grêmio Recreativo Paraíso do Tuiuti. Muito bem. Composta a mesa de honra, peço a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Convido para compor a mesa Renatinho Marins, vice-presidente do Grêmio Recreativo para ouvirmos o hino nacional. Convido para a mesa Renatinho Marins, vice-presidente do Grêmio Recreativo para ouvirmos o hino nacional. Convido para a mesa Renatinho Marins, vice-presidente do Grêmio Recreativo para ouvirmos o hino nacional. Forte, barro e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Deitado eternamente e ver-se esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus insonios e os campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda graça, salve e sal Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, barroquias, letras, estrelado Vem de comer de ouro dessa flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas serveis da justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terá adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse sol, és mais gentil Pátria amada, Brasil Muito bom a gente poder resgatar nosso hino nacional Nossa bandeira, nossas cores Ninguém pode se apropriar do que é de todo o nosso povo brasileiro Eu tenho muita honra e muita alegria com essa homenagem Aqui, onde vocês estão sentados Eu homenageei pessoas como o Betinho e o Chico Mendes São meus mestres Aliás, que falta que eles fazem Betinho, um dos que começou a campanha contra a fome no Brasil Chico Mendes, o grande defensor da Amazônia Falta que eles nos fazem nessa hora Mas vamos dar sequência aqui A nossa homenagem Eu tenho a honra agora de convidar Para uma apresentação A bateria Superson Da Escola de Samba Paraíso do Tuiuti Agradeço desde já a todos os ritmistas Ao mestre da bateria Marcão E ao intérprete da Escola Pichulé Palmas para Superson Bateria da Escola de Samba Paraíso do Tuiuti Maravilha, vamos gente Boa lá, bateria Uma honra imenso estar aqui nesse plenário Em prol da nossa escola Em homenagem ao nosso presidente Nosso querido presidente Renato Marins Thor A honra imenso estar aqui no outro Liberdade no coração, o dragão de João e Aldi A cidade em louvação, desce o morro do Tuiuti Liberdade no coração, o dragão de João e Aldi A cidade em louvação, desce o morro do Tuiuti Nas águas da Guanabara, ainda o azul de araras Nascia um herói libertador O mar com as ondas de prata, e que o dia nos cura se mata Desde o tempo do cruel contratador Era um navio de ferro e de paz, marcadas por tantas marés O vento soprou a negrura, castigo e tortura no porão e no noves Ovo, a casa grande não sustenta temporais Ovo, veio dos Pampas pra salvar Minas Gerais Lê, 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 mas o preto lutando pelo irmão Lê, 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 dizer nunca mais escravidão Lê, 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 mais o preto lutando pelo irmão Dizer nunca mais, ah, meu negro, meu negro A espalha foi rendida, de toda a gente comorbida Melhor público em saudação, ah, negro Melo preste, faz o palácio do cadete Preferiu a traição, o luto dos tombeiros A dor de antigas dão, o novo cativeiro Mais uma par de cal, glória A dovinha de pescadores E a manjar com suas flores E o gás da luta ancestral Salve o homem norte negro Quem faz de um samba enredo Me mostrou de verdade no coração O dragão de João e Aldi A cidade em logo ação Desce o morro do doi De verdade em logo ação O dragão de João e Aldi A cidade em logo ação Desce o morro do doi Como nas águas As águas da Guanabara Ainda o outro de Ararás Nascia um herói libertador O mar com as ondas de prata E que o dia nos cura te mata Desde o tempo do Groen Era o quê? Era um navio de guerra sem paz As costas marcadas por tantas marés O vento sofrou a negrura Cartigo e tortura no porão e a loucão vês A casa grande não sustenta temporais Veio dos pampras pra salvar Minas Gerais Lê, 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 mas o branco lutando pelo irmão Lê, 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 dizendo que é mais escravidão Lê, 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 mas o branco lutando pelo irmão Lê, 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 dizendo que é mais Ah, meu nego, meu nego A esquadra foi rendida E toda a gente envolvida Veio um pouco sem saudação Ah, nego A anistia fez o flerte Mas o palácio do cadete Preferiu a traição O luto dos tomeiros A dor de antigas taus O novo cativeiro Mais uma panical Agora A cidade em louvação Desce o morro do Cuiuti Liberdade Com o dragão de João e Elge A cidade em louvação Desce o morro do Cuiuti Faz barulho aí Então queria agradecer imensamente A esse show Da bateria super som da escola de samba Paraíso do Cuiuti Ao mestre da bateria Marcão Ao intérprete Pichulé Uma salva de palmas A todos eles Bom Então nós vamos agora Ouvir Algumas saudações A primeira delas Eu vou convidar A senhora Elisa Larquin Para produzir Para proferir suas palavras Mas antes disso Eu queria convidar aqui O nosso amigo Frei Tata Para vir aqui Para entregar uma homenagem A Elisa Larquin Elisa Enquanto Frei Tata Está chegando aqui Quero dizer que eu conheci Eu conheci Bem O O nosso O nosso companheiro Abdias do Nascimento Estive com ele várias vezes Tudo que ele significou Ele foi uma das pessoas Que me inspirou E me pediu Nós fizemos leis aqui A pedido dele Uma delas A lei das cotas na UERJ E a lei que pune Os estabelecimentos Que discriminam Então É uma pessoa que Nós nos encontramos Inclusive Numa exposição dele Aqui no MAM Além de tudo Ainda é Um artista Plástico Importante E Então agora já está aqui O Frei Tata Ele fez uma homenagem Trouxe uma homenagem Para você Em seu nome também Lembrando o nosso Eterno Abdias do Nascimento Viva Abdias do Nascimento Muito bem Então Doutora Elisa Larquin Ouçamos Suas palavras De saudações A escola de samba Paraíso do Tuiuti E ao seu presidente Que nós vamos aqui Conferir um prêmio Importantíssimo Que tem exatamente o nome Do Abdias do Nascimento Tem que falar bem pertinho Porque isso aqui é antigo Alô Opa Foi Deputado Carlos Bink Saudações Na pessoa do Candinho Quero saudar Todas as pessoas Que estão na mesa E todas as pessoas Que estão aqui Conosco Nessa plateia Maravilhosa Sobretudo O Frei Tata Nosso reitor Rodney Albuquerque E todas as pessoas Que vem De São João de Mediti Um lugar Onde nós temos Um foco De conscientização Da questão racial Nosso Frei Davi Que hoje está à frente Da liderança Da luta contra Essa vergonha Que foi o tal PEC Da anistia O PEC Da vergonha Estamos tentando Ainda Mostrar O quanto Essa PEC É inconstitucional Porque vai contra Toda A conquista Já feita Pelo movimento negro E aqui Estamos Homenageando João Cândido Que é Uma figura Fundamental Dessa luta Uma figura Que parou O país Com uma Resposta militar A uma Opressão Secular Que vinha Da escravidão E A revolta Foi muito importante Naquele momento Eu Deputado Carlos Mink Eu era uma menina Estudando Na universidade Estudando No Brasil Quando eu conheci O Abdias Lá no exílio Eu conhecia Nomes como Leonel Brizola E outros Dos meus estudos Mas o nome De João Cândido Eu só Soube Através Do Abdias E o Abdias Sempre me mostrou O quanto Era fundamental Essa Pessoa Esse nome E o quanto Foi Calado O quanto Foi silenciado O quanto Foi reprimido Qualquer menção Ao nome dele Hoje Quem visita O site Do IP Afro Na internet Vai ver No nosso acervo Digital Pode ler Online O livro Do Edgar Morel Talvez o deputado Lembre Do Edgar Morel Um jornalista Que teve Muito Muita Audácia Ao escrever Sobre João Cândido Sofreu Por causa Disso Então A história De João Cândido É muito importante E quando A Tuiuti Traz para a Avenida Nós Estamos em plena Celebração Das Vitórias Dos avanços Que temos conseguido Contra o racismo Numa luta Coletiva Do movimento Negro E espero Que nós possamos Novamente Prevalecer Com essa luta Contra essa PEC Da vergonha Que Está ainda Tentando Manter O nosso pessoal Fora Dos espaços Do poder Obrigada Tuiuti Obrigada Deputado Carlos Mink E muito Obrigada A todos Que estão aqui Com a gente Só um pequeno Comentário Desculpe Tudo bem Claro Eu 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 Agradeço A Gentileza Mas eu uso O nascimento Elisa Laki Nascimento Tá bom Beleza Boa noite Obrigado você Eu queria Aqui Antes de dar Sequência Só anunciar Algumas das nossas Presenças Aqui O professor Rodinei Diretor Geral Do Instituto Federal Do Rio De Janeiro Campos De São João De Miriti Bem-vindo Professor Rodinei Eliane Marins Que é irmã Do homenageado Bem-vinda Ayrton Pereira Cunhado Do homenageado Ney Santos Presidente Da Academia De Artes E Letras De São João De Miriti Aqui presente Conosco Fátima Malaquias Do Conselho Estadual Do Negro Bem-vinda Sérgio Pérez Presidente Da Associação De Moradores De São Cristóvão Depois nós vamos Anunciar Outras presenças Eu vou Passar aqui Para ouvirmos Com muito carinho E consideração O senhor Adalberto Cândido 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 Filho de João Cândido Eu quero lhe dizer Amigo Cândido Que eu Embora tenha Esse aspecto Que tenham Eu conheço Um pouco Isso Eu com 18 Anos de idade Eu participava Da resistência Contra a ditadura Militar E como toda Juventude Eu fui barbaramente Torturado Na polícia Do exército Da vila Militar Tenho marcas Nas minhas costas Então Isso não faz Nunca a gente Esquecer Aqueles que deram A vida Que ousaram Desafiar o poder Para contrariar A opressão E garantir A liberdade Garantir o respeito Dos que faziam A marinha Funcionar E eram tratados Como escravos Com açoite Com a chibata Então Toda a homenagem Ao seu pai A você A toda a sua família Que escreveram Esse marco Que nunca será Esquecido Na nossa história A palavra é sua Com muita honra Palmas para você Boa noite a todos Eu quero agradecer Primeiramente O deputado Carlos Minko Por esse evento De hoje E Falar do meu pai É falar Na figura História do Brasil E eu também Quero agradecer Também A Tuiti Pelo Esse evento Que Dessa homenagem A Bidia Nascimento Que eu conheci Pessoalmente Esse plenário Hoje aqui É o Barbosa Lima Sobrinho Foi o presidente Da BI Onde eu trabalhei Por 65 anos E aqui Na Passa 15 de novembro Foi onde Houve esse acontecimento Em 1910 Quando os marinheiros Tiraram a mata da marinha Através que meu pai Foi o líder do movimento Então houve muito Em 1910 Foi seis dias De movimento E o doutor Barbosa Lima Naquela época Foi um que assinou Aqui Aqui Era capital federal Ele foi um dos deputados Que assinou A anistia Através do depoimento Do deputado Senador Rui Barbosa Na época Que era capital federal Então a todos Aqui presentes Meu agradecimento Muito obrigado Por esse movimento social Que ele está E hoje Obrigado Muito obrigado Candinho Por tudo que você representa Para nós todos Nunca será esquecido Há aqueles que querem Apagar a história Eu tive há pouco tempo Numa homenagem A João Cândido Na estátua que está Aqui perto Na praça 15 Vieram várias pessoas De São João também Pessoas da marinha Uma homenagem importante Eu me insurgi Eu fui ministro Do Lula de meio ambiente Me dou muito com o Lula E eu fiquei muito revoltado Quando eu vi Um almirante atual Que é o atual Comandante da marinha Que ele Contestou Quando o congresso Quis inscrever João Cândido Na galeria Dos heróis da pátria E eu disse Que ele deveria Ser advertido Que um governo Como o governo Do presidente Lula Com tudo que ele significa Não pode ter Um ministro da marinha Que teime Em não conhecer O João Cândido Não reconhecer A justa homenagem De inscrevê-lo No pavilhão Dos heróis da pátria Bem Bem Agora Eu queria Um apoio Da Da Eliane Paulo Rolo Mudou? Muito bem Eu queria o apoio Do Paulo Rolo Nosso companheiro Ator Do Conselho Estadual De Cultura Que ele vai Fazer uma chamada Eu convido O nosso O nosso Homenageado Principal Renato Marim Estor O presidente Do Grêmio Para descer Comigo E nós vamos Entregar Para Sete Pessoas Moções De aplauso E congratulações E depois disso Nós vamos voltar Aqui Para dar sequência A nossa Homenagem E a essa noite Importante De alegria História E consciência Então Eu convido Paulo Rolo Para ler Assim que nós Desçamos aqui E convido O nosso Homenageado Para descer Comigo Para entregarmos As moções A essas Sete Pessoas Que são também Nossos Homenageados Vamos então Boa noite Boa noite Apresentação Dos homenageados E moções Jorge Honorato Presidente de honra E baluarte Do Grêmio Recreativo Escola de Samba Paraíso do Tuiuti Jorge Honorato Com mais de 55 Carnavais Pela Paraíso Da Tuiuti Hoje faz parte Da Velha Guarda Um bastião Da memória E tradição Da escola Foi essencial Na concretização Do enredo Glória ao Alvirante Negro Que contou Com a história Do marinheiro João Cândido Como herói brasileiro Um ato De luta E resistência Antirracista Renatinho Marins Vice-presidente Do Grêmio Recreativo Paraíso do Tuiuti Iniciou no mundo Do samba Muito cedo De forma natural Acompanhava Os trabalhos E resoluções No barracão Do Grêmio Recreativo Escola de Samba Paraíso do Tuiuti Sendo filho Do grande líder Da escola E cria Da comunidade Do morro Do Tuiuti Atua diretamente Nas operações Da escola E foi essencial No desenvolvimento Do enredo Glória Ao almirante negro Destacando-o Como herói brasileiro Jaque Vasconcelos Carnavalesco Do Grêmio Recreativo Paraíso do Tuiuti A presente posição É um ato De reconhecimento A luta E resistência De Jaque Vasconcelos Que assinou Desfiles emblemáticos No grupo especial Como Meu Deus Meu Deus Está extinta a escravidão Enredo de 2018 E Elza Deusa Soares Mocidade 2020 Foi essencial No desenvolvimento Do enredo Glória Ao almirante negro Destacando-o Como herói brasileiro Um ato De luta E resistência Antirracista Ataílton Jorge Monteiro Belo O freitata Superintendente de promoção Da política de igualdade racial De São João de Meriti Como membro da Academia de Artes e Letras De São João de Meriti E membro do Instituto Negra Mariama Articulação dos Padres, Bispos E Diáconos Negros do Brasil CNBB Tem se dedicado Incansavelmente Pelo resgate E valorização Da memória De João Cândido Desde De 2007 Com atuação essencial Concepção E concretização Do Museu Municipal Marieiro João Cândido E processo Da Casa de Memória Funarge No município De São João de Meriti Maiara Lima Rainha de Bateria Do Grêmio Recreativo Paraíso Do Tuiuti Saudamos Elândia Cândido Tereza de Benguela Dandara dos Palmares E tantas outras Que vieram antes E virão depois Na pessoa de Maiara Lima É referencial Para as meninas da comunidade Com sua beleza ancestral Foi coreógrafa Da escolha Da corte carnavalesca Para o carnaval de 2024 Essencial no desenvolvimento Do enredo Glória ao Almirante Negro Um ato de luta E resistência Antirracista Bruno Valle Diretor executivo Do Grêmio Recreativo Paraíso Do Tuiuti Atuando diretamente Nos processos De fortalecimento Da escola E no planejamento Geral Com olhar Para o desenvolvimento Pleno E com qualidade Dos processos De carnaval Foi essencial No desenvolvimento Do enredo Glória ao Almirante Negro Que contou A história Do marinheiro João Cândido Líder da revolta Da Chibata Em 1910 Destacando-o Como herói brasileiro Um ato de luta E resistência Antirracista Roosevelt Martins Gomes da Cunha O Picholé Intérprete do Grêmio Recreativo Paraíso Do Tuiuti A presente emoção É um ato De reconhecimento A luta E resistência De Picholé Como a voz Da Sapucaí Foi essencial No desenvolvimento Do enredo Glória ao Almirante Negro Que contou A história Do marinheiro João Cândido Líder da revolta Da Chibata Em 1910 Antes de encerrar Queria dar Uma parte Tive a honra E o prazer De desfilar Esse ano Na escola Com esse enredo E coincidentemente João Cândido É meu conterrâneo Fiquei emocionado Mesmo Marco Antônio da Silva Marcão Mestre de bateria Do Grêmio Recreativo Paraíso do Tuiuti Nosso mestre Marcão Em 2022 Fez sua estreia Como mestre De bateria Do paraíso Do Tuiuti E levou Nove prêmios Para casa Como estrelas Do carnaval Conduzindo Na Sapucaí O enredo Cariba Tiê Que nossos Caminhos Se abram Fundamental No desenvolvimento Do enredo Glória ao Almirante Negro Que contando A história Do marinheiro João Cândido Louvou Nosso herói Brasileiro Bom Vamos aproveitar Para Mencionar Outras presenças Ilustres Aqui Paula Dione Diretor do Fluminense Aqui entre nós Palmas Palmas Independente Do clube De cada um Todos temos Um espírito esportivo E vamos Homenagear Aqueles que fazem O esporte Aliás o nosso esporte Parolímpico Está brilhando E é assim Que tem que ser O esporte Abre portas E caminhos E nunca pode ser Desprezado A juventude A juventude É para brilhar Não é para morrer De bala achada Nem de bala perdida A cultura O esporte Os estágios São o caminho A repressão Não Então Vamos mencionar também Mães Vilmar Duarte Presidente da Associação Dos Amigos Do Museu Municipal Marinheiro João Cândido Lohane Cândido Bisneta De João Cândido Bonita presença Jorge Escola de Samba Estação Primeira Da Mangueira Está aqui a Mangueira Prestigiando Escola Irmã Paraíso Do Tuiuti Tião Pinheiro Presidente da Escola Unidos da Ponte Obrigado a presença Tião Pinheiro Miriam Rodrigues Subsecretária de Turismo Do Município De São João de Miriti Verônica Moura Segunda porta-bandeira Da Unidos da Ponte São João de Miriti Bom Então agora Nós vamos Ouvir Umas breves Saudações Isso aqui A gente tem que explicar Que pedir licença Aqui para o pessoal Do cerimonial Que isso aqui Não estava previsto Mas a gente dentro Do improviso E da inovação Democrática Rompendo aqui um pouco Vamos chamar para fazer Curtas intervenções De saudação Algumas pessoas Que eu peço então Qual é o microfone Eu peço para Aquele microfone lá Por exemplo Já está Esse Esse microfone aqui Chamo então Doutor Valquir Escola de Samba Paraíso do Tuiuti Para fazer Para dar uma breve mensagem Para a noite de hoje Uma noite importante De alegria Homenagem Reconhecimento Eu acho que não está Funcionando esse som Vamos lá Boa noite a todos os presentes Boa noite Saudar Essa Ilustre Bancada E a mesa diretora Dessa reunião A Paraíso do Tuiuti Se falou tanto aqui Na luta Pela igualdade Projeto feito pelo deputado Carlos Mendes Que se Buscou A cota Nas universidades Brasileiras Perpetuada até hoje Dando condições A mais alguém Mas eu quero saudar também O homenageado Por ter criado Nessa escola de samba Que hoje Também é homenageado Porque o líder Está sendo homenageado Então O parabéns É de Renato Torre A cada um de vocês Que são o povo dele Que são a família dele No samba também tem família No samba tem puxão de orelha E no samba tem a satisfação Quando se alcança O máximo Da proficiência profissional E cada um de vocês São parte disso São parte disso Ao seu Candim Os nossos agradecimentos Pelo filho Que teve Que gerou Uma inspiração Que passou Pelo nosso carnavalesco E que passou Por todos Que hoje São João de Miriti Constituiria uma coisa só Porque passou a existir Uma integração Passou a existir A união Passou a existir Um ombro a ombro Então isso é que consta Parabéns Deputado Parabéns Seus ordens Parabéns A senhora Do abadia Do nascimento Quem é que não conheceu Quem é que não conheceu Então a senhora Hoje É a extensão Da sua família De tudo Que o seu marido Junto com a senhora Também criou Parabéns Seu Candim Parabéns Renatim Parabéns Renato Marins E parabéns A todo esse povo Que está presente Obrigado Doutor Valquir Pelas palavras Pelas lembranças Chamo então Para sua saudação Miriam Rodrigues Subsecretária de Turismo Do município De São João de Miriti Para fazer também Uma breve saudação Boa noite a todos e todas Agradecer aqui E parabenizar Esse evento Agradecer ao deputado Por ter aceito A proposta Que foi encaminhada Aqui Pelo nosso amigo Elifrei Tatar Trabalha comigo A gente trabalha Lado a lado Parabenizar e agradecer A toda a mesa Agradecer ao Renato Agradecer a Parabéns Agradecer a Parabéns do Tuiuti Agradecer ao povo São João de Miriti Que se viu representado Na avenida Pela escola de São Parabéns do Tuiuti E eu estou muito emocionada Agradecer A paciência do Bruno Porque não foi fácil São João de Miriti Incomodou muito A gente ia lá Pedir fantasia Trocar Quando eu fiz o contato Quando eu soube Que a Parabéns do Tuiuti Eu sou subsecretária De turismo E museu É um equipamento De interesse De turismo Inclusive Cultural e turístico Antes disso Eu gostaria de dizer Para vocês Que eu estou aqui Representando O município São João de Miriti Na gestão Administrativa Eu estou aqui Representando O poder executivo Do município Na figura Do prefeito Doutor João Que me deu a oportunidade De estar aqui E estar compartilhando Com vocês Esse momento E quando Eu descobri Que a Parabéns do Tuiuti Ia desenvolver Esse enredo Eu falei Meu Deus Eu preciso falar Com o pessoal Dessa escola E Foi um Aquele Viu Aquela monte de gente Entrando Encontrando Gente Eu preciso falar Com o presidente Da escola Alguém Falou assim Olha A minha amiga aqui Conhece ele Num evento Que teve lá Em São João de Miriti E aí me passou Passou Conversou com ele E falou Olha Tem uma pessoa lá Quer falar com você Ela pode te ligar Aí Depois ela falou Ele mandou um recado E falou Olha Então a gente trabalha Coutura e turismo Esporte Do estado inteiro E é uma honra Muito grande E uma emoção maior ainda Porque na minha idade Eu não esperava mais Voltar para a avenida E eu falei Para o Thor Nós vamos eternizar O desfile Porque o carnaval Acaba E aquilo tudo Se perde Né Thor E a gente fala Que fica triste O carnavalesco Né Desenvolve Trabalho o ano inteiro E no ano seguinte Né Aquilo foi E aí a gente falou Nós vamos eternizar Isso E estamos fazendo isso Com peças que foram doadas Pela escola de samba Para compor o acervo Do museu Maria do João Cândido Da casa de memória Maria do João Cândido Que é um equipamento Parceria com a FUNARG O museu é um museu municipal E dizer para todos vocês A cultura A arte A educação O esporte Isso tudo tem que andar De mãos dadas Né É isso que faz a diferença Na vida das comunidades Principalmente as comunidades Mais carentes Né E eu soube que a Paraíso Tuiuti Já começou um projeto novo Né Em São Cristóvão Que é uma área que carece Né De atividades culturais Além Tem o pavilhão de São Cristóvão Mas tem um monte de gente Que mora lá no morro Que nem né E a gente precisa disso Então É dizer para vocês Que é uma honra muito grande Agradecer ao deputado por isso Agradecer aqui A todos que estão juntos Nessa caminhada conosco A todos os movimentos sociais Lá de São João de Miriti Do Estado do Rio de Janeiro Do país Aqui nós estamos representando De vários movimentos Não dá nem para citar o nome De todo mundo que está aqui Mas agradecer Porque essa luta Ainda não acabou Né Nós precisamos homenagear E reconhecer Maria João Cans Como o herói nacional Obrigada gente Obrigado você Miriam Rodrigues Aproveito para anunciar A presença também Da Débora Barroso E João Oscar São jornalistas Da ONG Com Causa Bem-vindos Então chamo para uma curta saudação O nosso carnavalesco Do Grêmio Recreativo Paraíso do Turuti Jack Vasconcelos Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite a mesa Boa noite a todos Todas e todos Que puderam estar aqui presentes É Eu estou sentado ali E o filme está passando Na minha cabeça Meu primeiro carnaval No Turuti Foi em 2012 Falando sobre Clara Nunes E depois eu retornei A escola Para fazer o carnaval De 2015 Quando o presidente Renato Thor Falou comigo Sobre A responsabilidade Da escola Com enredos culturais O que ele quis dizer com isso? A Tuiuti Se encontra Muito bem Nesse campo Nesse espaço De reconhecer A própria história A história do Brasil E trazer para o grande público Esses temas Isso para um artista É Prato cheio Tipo assim Me encontrei Olha que Que campo lindo De possibilidades Que a escola Vai me proporcionar Para trabalhar E para colocar Minha arte A serviço Da memória Do nosso povo E a gente Vem Nessa Peleja Porque Não é fácil Geralmente São enredos Que E Às vezes Para uma parcela Da população Às vezes Um pouco mais Conservadora Dá uma cutucada Mas a gente Precisa falar Então A gente Entende Que o enredo Da escola de samba Pelo menos Para a nossa Escola de samba E aqui Eu estou falando E aqui eu estou falando Como porta-voz Como um dos porta-vozes Do paraíso do Tuiti O nosso papel É dar voz A quem Geralmente Não encontra espaço Para poder falar E isso E isso a gente Vem fazendo Nos nossos Últimos Enredos Isso Tornou Uma cara Da escola Isso Tornou Uma marca Forte E tem Nos proporcionado Realizar Trabalhos Que nos Orgulham Muito Então Tudo isso Hoje A gente Aqui saudável Dias do Nascimento A gente Está nessa Casa Maravilhosa O deputado Carlos Mink Que é uma pessoa Que eu particularmente Admiro Profundamente E Tudo isso A gente está Às margens Da Baía de Guanabara Que foi onde Aconteceu A revolta Da Chibata Foi o cenário Do nosso enredo Falar de João Cândido Que Na minha opinião Pessoal Na minha humilde Opinião É o maior Herói Da nossa história Porque ele é um herói Vindo do povo E fez pelo povo Mudou o curso Da história do Brasil Porque ele Mostrou Para o povo Que é possível É possível Falar É possível Reclamar É possível Você No seu espaço De direito Fazer Com que Você seja Ouvido E mudar As coisas Sim Então é possível Gente É possível Então esse Esse enredo É necessário Para caramba Até hoje É uma história Que nos enche Muito de orgulho A gente fez um carnaval lindo E a gente tem muito agradecer A oportunidade A oportunidade por tudo Por poder fazer o carnaval Por essa celebração Por essa homenagem Nós hoje Eu estou falando aqui como paráxia do tweet Nós somos gratidão Muito obrigado Muito obrigado a todos Presidente Muito obrigado por me proporcionar Fazer tantos trabalhos Que eu me orgulho muito Obrigado 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 você Jaque Vasconcelos Por tudo que você nos proporciona Por tua história também Junto com a escola Pôde Deslumbrar O país inteiro Trazendo um pouco Da nossa história também Bem Chamo também agora Para uma breve saudação O nosso Frei Tatá Superintendente de Promoção Política e Igualdade Racial De São João de Meriti Também nosso companheiro De muitas audiências públicas Segunda-feira mesmo O Frei Tatá Estava em uma audiência pública Com a gente Sobre uma questão De combater o racismo Dentro dessa técnica De reconhecimento Facial Frei Tatá A palavra é sua Uma boa noite a todos e todas Eu não queria falar sozinho E também não quero falar muita coisa É uma frase que eu queria fazer Mas com a presença aqui Do nosso Ney Santos Presidente da academia O professor Rodney Agradecer essa mesa maravilhosa Renato, muito obrigado E é um pouco o que nós queremos dizer Vem pra cá pra essa frase aqui É o que eu quero falar Sabe O nosso Muito obrigado Paraíso do Tuiti Muito obrigado Paraíso do Tuiti Obrigado O Bruno Maiara Nossa Conselho Essa é a minha fala Muito obrigado Seu Jorge A mangueira presente Muito obrigado Obrigado Frei Tatá Por suas palavras Pelas flores Que está brindando Todo mundo aqui Flores Um semente de consciência E por sua participação Sempre Nas questões importantes Para nós Toda audiência Que a gente faz Sobre algum tema Ligado Ao combate ao racismo A promoção da igualdade O Frei Tatá Está presente Me lembro Quando a gente Tem leis Que aparentemente Não estão ligadas Mas estão ligadas A lei que obriga Por exemplo A câmera No uniforme Dos policiais Isso é muito importante Para evitar a mortandade Da juventude Sobretudo pobre Negra Das periferias Estava lá o Frei Tatá E nós aprovamos Essa lei Também uma outra lei Que veda A prisão Por réis De reconhecimento Fotográfico Isso acontecia muito Uma pessoa Era assaltada Mostravam Umas fotocópias De fotografia Tirada da internet A pessoa apontava o dedo Geralmente Era uma pessoa Preta Pobre E era presa Sem saber Onde é que ela estava Aquele dia Qual era o álibi Onde ela trabalhava Onde é que estava O celular dela Uma preguiça investigativa Que reforçava O racismo estrutural Estava lá o Frei Tatá Nós aprovamos Essa lei também Então de ponto em ponto A gente vai combatendo A herança Desse Desse escravismo colonial Que deixou tantas marcas E ainda deixa Na nossa sociedade Então chamo agora Para usar a palavra A Fátima Malaquias Do Conselho Estadual Do Negro Para fazer também A sua breve homenagem E a sua consideração É aqui mesmo Boa noite Boa noite a todos e todas Da licença casa Na pessoa do nosso Maravilhoso E eu digo O senhor É um prazer imenso Estar aqui Neste momento Que o senhor Dá a palavra Ao conselho mais antigo É o Conselho Municipal De Defesa Do Direito do Negro E falar de João Cândido Isso é muito importante Falar de Tuiti Que nós homenageamos A coisa de uns Três anos atrás Me deixa Muito feliz Em conhecê-lo Porque tem Uma história Tuiti E quando eu venho A palavra Venho também Saudar A uma pessoa Se me permite Que merece Que leva a gente Esse antirracista Que não basta Ser racista Tem que ser antirracista Boa noite a todos e todas Presente Nesta Solene casa Em nome do Conselho Municipal De Defesa Do Direito Negro Conde de Rio Venho aqui prestar As nossas homenagens Não a um só Tuiti Ao querido também Frei Ataiuto Jorge Monteiro Belo Mais conhecido Como Frei Tata Na pessoa do Frei Tata Eu presto essa homenagem A todos aqueles Que lutam Pelo racismo Para que acabe Para que se encerre E a esse maravilhoso Historiador Que eu digo Como é uma história É a nossa vida Nosso João Cândido Qualquer coisa Que possamos dizer Sempre Poderá melhorar Por toda a sua história De dedicação A fé Em amplo sentido Religioso E o desejo De podermos Todos nós Melhorar o caminho A vida De muitos Sem desistir De fechar Curar A ferida Dos preconceitos Que nos assolam Ser humano De suma importância Na luta Na luta Pela igualdade Racial Por respeito Às religiões Por respeito À memória Da nossa história Esse líder João Cândido Líder Fervoroso Em prol Da justiça social Você é o cara Você é o cara Todo carinho Ser incansável Cheio de compaixão E solidariedade Frei Tata Nossa admiração Nosso mais profundo Reconhecimento Nosso maior desejo Que seus sonhos Possam ser Alcançados Porque é o sonho De muitos E o senhor Nos representa Inspiração Para todos nós Por toda a sua militância Nossa eterna gratidão Deus te abençoe E te proteja Axé Para toda a sua luz Poderia me permitir Uma salva de palmas Para esse grande guerreiro Obrigado 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 Fátima Malaquias Do Conselho Estadual do Negro Eu queria Antes de chamar O próximo Chamar aqui O Ronaldo E a Lili Da nossa assessoria Que ajudaram A organizar Essa homenagem Toda Apareçam aqui Junto com Frei Tata Com outras pessoas Da escola A Eliane Ronaldo Que estão aqui Presentes Também Queria Lembrar Lili Ronaldo Não está aqui Entre nós Por motivo De saúde Mas o nosso Jorge Florencio Jorge Florencio Militante de São João De Miriti Casa da Cultura Também o Espaço João Cândido Lá em São João De Miriti E nosso companheiro De longa data Quantas vezes Não tivemos Na Casa da Cultura De São João De Miriti Obrigado Muito obrigado Então chamo agora Para fazer o uso Da palavra Doutor Janan Vice-presidente Da FUNARG Está aqui entre nós? Não está? Bom Então chamo Para usar a palavra E fazer a sua saudação Mães Vilmar Duarte Presidente da Associação Dos Amigos Do Museu Municipal Marinheiro João Cândido Obrigado Obrigado Boa noite a todos Como podem perceber Fui pega de surpresa Freitata Meus respeitos a todos Meu carinho Saudando A essa mesa Eu gostaria De dirigir-me A Dona Elisa Nascimento Com todo carinho Mulher Na nossa mesa E que a brilhanta E seu candinho Com todo orgulho Boa noite a todos Com carinho Eu estou nervosa Porque Minha mãe ensinou Engole o choro Então nessa solenidade Com todo carinho Deputado Carlos Mink Eu lhe conheci Lhe abracei Na caminhada Contra a intolerância Religiosa Por isso já dá pra ver A grandiosidade Deste senhor Deste parlamentar Que age com o coração Que verdadeiramente Luta Pela igualdade São poucos Que possamos observar isso Fortemente Aqueles que agem Com o coração E podemos sentir Esta energia Nesta mesa Seu candinho Incansável Nosso presidente Renato Thor Ficamos sabendo agora Pelo grandioso Carnavalesco A liberdade De trabalho E ação E o ponto lindo O seguimento Maravilhoso Que escolhe Seguir Desafio Também Buscando o que? Os excluídos A defesa Os excluídos Podemos dizer E olha a geração A garra Do jovem E ele tem Esse carinho Que conhecemos Na reunião No ministério público O presidente De honra Que também esteve Conosco Discutindo Então É uma mesa Coroada O senhor Está de parabéns O senhor É um parlamentar De amor Porque a paraíso Do Tuiuti Da forma Que defendeu Na avenida Eu quase ia falar ponto Não é um ponto Não é um hino O samba Enredo A melodia As frases Marcantes Emocionantes Ai não vai dar Eu vou passar do tempo O bicho Lé Quando cantava Ele não cantava Ele declamava Gente os olhos dele Brilhavam E eu Hoje com 63 63 anos E desde os 20 anos De idade Tinha o sonho De desfilar Foi essa escola Com esse grito De liberdade Esse grito De verdade Porque a gente Luta A associação Dos amigos Do museu Marinheiro João Cândido Luta Para que seja Verdadeiramente Contada Por nós Essa A verdadeira História Do nosso Herói Nós estamos Lutando Para isso E Pichulé Conseguia Passar Essa emoção Toda A escola Está de Parabéns Hoje Freitata O senhor Também Teve um Brilhantismo Porque Abdias Sagrado Também Na luta Da igualdade Pelo negro Na forma Teatral Foi o primeiro Teatro negro Trazido Abdias Nascimento Então se nós Formos pensar Que magia Que momento Sem igual Estamos Vivenciando Aqui hoje Não foi só Cultural Não foi só O lado social Não foi só O lado humanitário Foi também Educacional Porque muitas Crianças Não conheciam Os vão Cândido Porque essa página Do livro De muitos Livros Foram tiradas Então Hoje É dia De festejar Não só Aqui Nesse momento Que podemos ver Mas esses nossos Todos Heróis Estão lhe agradecendo Dobre deputado Carlos Mink O nosso plano espiritual Está em festa E para concluir Com esse tempo esgotado Seu candinho Eu lhe prometi Lá com o microfone São João de Meriti Que vamos ter sim O museu Que para seu candinho Ele não pensa Na reparação financeira Ele quer a reparação moral Para o nome De seu pai E nós vamos Lutar fortemente Lembra que eu prometi Ao senhor Vou repetir agora Então aqui na plenária De Meriti Para o mundo João Cândido Vive Muito obrigado Mãe Gilmar Duarte Presidente da Associação Dos Amigos Do Museu Municipal Marinheiro João Cândido Então estamos chegando Na parte Da nossa homenagem Vou falar rapidamente Por que também Dessa homenagem Depois vamos entregar A homenagem E ouvir O nosso O nosso grande homenageado Renato Thor Presidente da Associação Presidente da Escola de Samba Grêmio Recreativo Escola de Samba Paraíso do Tuiti Bem Eu sou daqueles que acho Que a cultura transforma Uma sociedade Não é a soma Dos edifícios Dos carros Dos celulares É a memória dela E a memória É a literatura Poesia O teatro A música As artes plásticas A dança O samba Isso é que constitui A memória A referência De uma sociedade Essa é a verdadeira referência Por isso Tão importante A resistência cultural A resistência cultural Até para mudar a cultura Foi lembrado aqui Que as pessoas têm Uma certa resistência Quando a gente luta Pela igualdade Felizmente é verdade isso Me lembro a primeira vez Eu sou professor da UFRJ Quando a gente começou A discutir cotas Muitos professores Diziam assim Mas isso vai diminuir A qualidade acadêmica Eu entrava Há anos atrás Entrava Na faculdade De medicina De odontologia Não tinha Um pardo Não tinha Um preto Parecia que era uma faculdade Da Suécia Que não era uma faculdade Do Brasil Nós fizemos A primeira lei de cotas E depois a outra lei de bolsa Para os cotistas Para dar Igualdade e condição Não adianta a pessoa Entrar na faculdade E não ter dinheiro Para comprar Um livro de engenharia De medicina Que estão pelos olhos da cara Que são caros Passado dez anos Um grupinho De ultradireita Na assembleia Tentou acabar Com a lei de cotas Disse que isso era populismo E houve vários estudos Para a gente renovar a lei Nós vencemos isso Renovamos Uma pesquisa mostrou Que os estudantes cotistas Tinham exatamente As mesmas notas Dos não cotistas Mas tinha uma vantagem O índice De evasão escolar Era muito menor Pessoas que se agarravam A oportunidade Iam até o fim E mostravam o seu valor Mas veja que a gente teve Que encontrar resistências Lá atrás E agora Três anos atrás Quando o pessoal Mais racista Quis detonar Com a lei Com a lei de cotas Eu digo da cultura E falo da cultura E vou dar um exemplo Que nós Eu também fiz a lei Que pune os estabelecimentos Que praticam Racismo LGBTfobia Ou intolerância religiosa Então a gente vai lá Com a decrade Com a delegacia Multamos Abrimos processo Abrimos inquérito Mas essas questões Não se resolvem Só com polícia Não se resolvem Só com punição Eu conto duas histórias Bem rápidas Uma em Niterói Que houve racismo infantil Em três lojas De Niterói E nós Fizemos uma grande Manifestação E com Uma Com a bateria Mirim Do Olodum Maré As televisões Todas filmaram As mães Com os filhos Que foram Perseguidos Estavam com as mães Comprando material Escolar E foram acusados De roubo Porque eram pretos E isso Deu uma grande Situação E nós Tivemos Uma ideia De criar um selo Neste local Não há racismo Que é um passo Além Em vez de você Chegar e multar Mudar a consciência Por dentro Há pouco tempo Houve uma cena Que vocês devem ter visto Na televisão Foi um shopping Em Botafogo Que estavam vendendo Várias bonequinhas Todos Meninas brancas Brancos Os bonequinhos Tinha um só preto Que era um macaquinho Que estava vestido Como se fosse Um menino Uma coisa infame Claro Essa loja Foi multada Mas nós Fizemos um trabalho Diferente Com a gestão Desses shoppings E de outros shoppings Que é Fazer Workshop Em profundidade Com todos os lojistas E todos Botarem nas suas lojas Nesse local Não há racismo É uma coisa diferente É Presidente Thor Mais profundo Que é uma coisa Que vem de dentro Você mexe Com a cabeça Das pessoas E a última coisa Que eu vou falar Numa noite De celebração De uma escola De samba Dos seus intérpretes Carnavalescos Do nosso presidente O Candinho Representando O que foi homenageado No enredo Desse ano Da escola De samba É Um fato Real Que junta Também A marinha E os quilombolas O fato é o seguinte Há muitos anos Atrás Eu Procurado Por Pescadores Artesanais Caiçaras E quilombolas De Paraty A gente fez uma lei Que diz que Essas comunidades Que estão há mais de 50 anos Não podem ser nunca expulsas Do local Elas não podem vender a terra Mas tem o direito É de eterno A posse Também cuidando do meio ambiente Isso é lei A marinha Tentou tirar Os quilombolas Da restinga de Marambaia Que é uma base da marinha Quem não sabe A restinga de Marambaia Era um entreposto De escravos Eles chegavam lá Eram engordados Encerados E depois Viam ser vendidos Como peças De ébano Aqui no Caso Valongo Então lá Tinham remanescentes Desses escravos Os quilombolas E a marinha Legou Interesse nacional De segurança nacional Para tirar os quilombolas Da restinga de Marambaia A defensoria pública Do Rio de Janeiro Que é uma ótima defensoria Que defende aqueles Que realmente precisam Usou a nossa lei A lei que impede Retirar Expropriar As comunidades De pescadores Artesanais Caiçaras E quilombolas Que estão há mais de 50 anos Esses da Marambaia Não estavam há 50 Estavam há mais de 300 anos E a defensoria Ganhou a ação Derrotou a marinha E os quilombolas Estão até hoje Na restinga da Marambaia É contra essa concepção autoritária Da Marinha Que João Cândido Sergueu Porque chibatar Açoitar As costas De um marinheiro negro Por qualquer Pequeno Ato Isso é coisa de Um desrespeito Uma vilania Uma crueldade E Era difícil Porque os códigos Da Marinha São muito rígidos Do exército também Se insurgir contra isso Não é para qualquer um É um ato De profunda coragem De profunda consciência E de seguramente Um sacrifício Sabia João Cândido Ao que ele estava exposto Que aquilo não era Uma brincadeira Que aquilo era Uma revolta Como a revolta Daqueles que se insurgiram Contra o escravismo Em vários quilombos No Brasil Como os rumbis dos palmares E tantos outros Que honram A história do povo brasileiro A verdadeira história É do povo brasileiro Aliás A pedido De Frei Tatá Da Educafro Frei Davi E vários outros Nós fizemos Uma outra lei importante Que é A que diz Que nas escolas Se devem estudar A cultura africana E a cultura indígena Que uma das bases Do racismo É a ignorância Uma das bases Do racismo É o desconhecimento Então você Na escola No banco escolar Estudar as culturas africanas As culturas indígenas É plantar uma sementinha De uma sociedade Menos intolerante E mais solidária Por isso No dia de hoje A gente está fazendo Uma grande homenagem A João Cândido A escola Paraíso de Tuiuti E seu presidente Renato Thor A quem nesse momento Entrego o prêmio Abdias Nascimento Pelo reconhecimento Renato Pelo seu esforço Pelo seu talento Pela sua coragem Pela sua competência E para toda a escola Paraíso de Tuiuti E agora ouçamos a palavra Do nosso homenageado Aplausos Alô 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 Em primeiro lugar Quero dar aqui Uma boa noite A todos Agradecer A mesa Agradecer A todos Presentes Mas eu queria Agradecer Aqui também Ao deputado Carlos Alô Por esse momento Tão ilustre Que representa O nosso Paraíso Do Tuiuti Hoje estou aqui De corpo presente Representando A minha comunidade Do Morro Do Tuiuti E meu Bairro De São Cristóvão Me sinto muito Envaidecido E orgulhoso Para essa Grande homenagem Com certeza Eu vou guardá-la Com todo carinho Porque esse aqui É fruto de muito trabalho É fruto de muita Dedicação Conforme o meu Carnavalesco Aljá Que vai conselo Falou O Paraíso do Tuiuti Vem sempre lutando Contra os preconceitos Raciais Nós sempre Procuramos Fazer Enredos Culturais E históricos E o nosso Mestre Sala dos Mares Foi como uma luva Para a nossa Escola de Samba Para o nosso Barre Imperial E para o nosso Mundo do Samba Porque ontem Teve um curso Na Liga Independente Das Escolas de Samba E teve um dos jurados Que mencionou Três enredos E um dos três Enredos Foi o do Paraíso Do Tuiuti Então eu queria Uma salva de pão Para o Mestre Sala dos Mares O nosso Grande Almirante Negro No Carnaval de 2018 Para a ajuda do Tuiuti Vem com o enredo Meu Deus Meu Deus Está extinta a escravidão E daí começou A nossa história Nós não paramos mais Fomos vice-campeão Por um décimo Quase que esse título Foi para São Cristóvão Quase que esse título Foi para o morro Do Tuiuti Mas nós não Abaixamos a cabeça Continuamos a lutar Para que nós Podemos botar Nossa escola No mais alto do topo E todo ano A gente cria A gente cria aquela esperança De título O Paraíso do Tuiuti Que é uma escola Todos nós Que estamos aqui presentes Quando eu falo todos nós Porque somos membros Da escola de samba E todos que participaram Do último carnaval Nós sabemos que nós Nós sabemos que nós Não colocamos carnaval Para ficar no grupo E sim todo ano Para brigar pelo título E com certeza Frei Esse ano É mais um daqueles anos É mais um enredo Cultural e histórico É mais um enredo Que a gente vem lutando Quanto preconceito No carnaval de 2025 Nós estamos fazendo Essa passagem No nosso grande Almirante negro Para a nossa Chica Manicongo Chica Manicongo Que é a primeira Mulher trans negra Do Brasil Só nós sabemos O que o carnaval Representa Para as comunidades Da cidade do Rio de Janeiro Só nós sabemos O que a cultura Representa Aonde ela chega Tem muita gente Que as vezes O que ela Toma conhecimento Numa escola de samba De repente Não chegou no papel E na caneta Dentro do seu colégio E muitas das vezes O enredo do Paráxido do Tuiti Vira pauta escolar E prova para muitos alunos Isso não deixa Muito orgulhoso E isso cada vez Prova Que nós cada vez mais Estamos representando A nossa cultura E estamos no caminho certo Frei Eu quero te fazer Três agradecimentos Nesse momento único E oportuno Nesse momento tal qual Não me celebra Não só Tão com eu Quanto a minha comunidade E a todos presentes Meu muito obrigado Meu muito obrigado E meu muito obrigado Esperar subir aqui O nosso homenageado Renato Tor Pediram para fazer outra vez A foto Não saiu direito A foto Da entrega Então vamos entregar outra vez Aqui Só para o registro Ó Pizeram para fazer outra vez A entrega Agora foi Bem Então nós estamos Agora Depois das palavras Das palavras vibrantes Aqui do nosso Presidente Vamos chamar outra vez Aqui Para encerrar O nosso ato A nossa Bateria Superson Da escola de samba Paraíso Do Tuiuti E convido a todos Os presentes Da mesa Aqui Para quem quiser Se acercar E participar Também Desse encerramento Não podia ser diferente Uma homenagem A um presidente De uma escola de samba Que faz história Não podia encerrar De forma diferente Senão Com o samba E com a bateria E naturalmente Com O mestre de bateria Marcão E com o intérprete Da escola Pichulé Também Chamando para cantar Comigo Minha querida Bel Essa cantora Maravilhosa Vamos todos Cantar Chica Manicongo Deixa eu fazer um convite Aqui a pedido Do nosso querido Frei Tatar O pessoal Da Unidos Da Ponte Também pode vir Aqui para frente Curtir esse samba Conosco Curtir o samba Do Paris Do Tujuti Vamos lá Pessoal Da Unidos Da Ponte Por favor Pode vir aqui Para frente Também Vamos lá Mexe o marcão Vamos lá Marco Aurélio Tudo contigo Marco Antônio Vim da África Mãe eu Mas se a vida É bom Em manga me fiz Em gangue a raiz O negro Todo na unha Canta pra Exu Emajubá Aguenta sem tachar Pra fazer bom doer Emajubá Boimará Pocombai Canta pra Exu Emajubá Aguenta sem tachar Pra fazer bom doer Emajubá Boimará Pocombai Nem Pra Exu Todo bem Me julgar O que? Pela conta que eu vejo Pela conta que eu bruta E até que eu Provisar Não venha me julgar Eu desejo Teu desejo Esse dedo Que a cruza Não vai preparar Fazendo que eu Devejo Ondeiro Descudo Cristal Só vai De fogo Mas não As cametas Dei o coração Não dá Deu Na Só É Com a tradução Carrego E aí Se não Não dá Deu Não dá Não dá Deu Eu pego o touro na unha e não briga mais Mas a vida é mais Eu sou a vida investida em lugar São dois que gostam de ira A bruxa do concertador, o café e a dor Fui volta de nada doema Salou na barra, na praia, na filha As perseguilhas, a parada, a roupa E eu matou, eu deixo a mensagem a filha Pra que te vivo eu vou a gritar Eu trago em mim E todos os grupos da filha Pra enfrentar a cantina Já que se passa Eu sou eu que o Brasil vai ter a placa E a dor de tal onda Chega em mim, eu vou voltar Vamos lá, vamos lá Eu vou voltar, vai cuidar, desmachar Pra fazer o poder Eu vou voltar Vai parar, vou voltar e desmachar Eu vou voltar, vai cuidar, desmachar Pra fazer o poder E vou voltar, vai cuidar, desmachar Vai cuidar, desmachar Vai cuidar, desmachar Vamos ouvir o meu carro Esse tema que eu vou voltar Não vai me fazer o poder Vai cuidar, desmachar Não beba, desculpa, desculpa, desmachar Mais um pouco A dor, a cabeça, a dor e o coração Não vai me fazer o que eu sou Não vai me fazer o que eu sou Eu vou voltar, vai cuidar, desmachar Não vai me fazer o que eu sou Eu vou voltar, o socorro A unha vira o brilho da unha, 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 Em banda me fiz, E que a guerra é a índia, E pego o toro da unha, Eu sou a bicha investida em vulgar, A voz que galou de tema, A bruxa do conservador, Com prazei a dor, Fui tombo de vela de orema, Chamando a balha, A da praia e a banilha, As perseguidas na parada popular, E a navanto reza na mesma garquilha, Pra quem tem medo, O meu povo vai gritar, Eu travesti, E sou no grudo da China, Pra empreiteira te assina, Pra quem se passa, Eu tu e o ti, O Brasil na terra plena, Tenha consciência, Eu mando a chegada, Eu quero ouvir você, Chantar, vem! O que? Ei, mojubá, Oi, mará, Pobobá, Pra o eixo, Ei, mojubá, Fazendo azeite achar, Pra bater tudo, Ei, quer ouvir, Ei, mojubá, Oi, mará, Pobobá, E o eixo, Só não venha me julgar, Pela boca que eu vejo, Pela cor da minha blusa, Minha fé que eu vejo, Não venha me julgar, Eu conheço o meu desejo, Eu se sinto que a cruz, Não vai me fazer parar, Mas tem o que eu digo não, Ao ver, Eu discuto que estou somando e bom, Há duas camisas em o coração, Sou tanta de uma só, Eu sou a tradição, Carrego dois mundos no ombro, Me dá a briga, Eu sou a bicha invertida em lugar, A voz de galo de extrema, Abrochando o conservador, O prazer e a dor, O implorou de lara do rima, Chamando a bolha da praia varilha, As perseguidas da parada poplar, E amavando, Rezar na mesma gatilha, Mas quem tem medo, O meu povo vai gritar, Eu travesti, Estou no cruzo da China, Vai enfrentar a jacina, Só que se passa, Eu doio de ir, O Brasil é a terra pela, É com a ciência amada, Chica vive a fumaça, Demora, Ei, vai ajudar, Aguentar sem chachar, Pra fazer, Ei, vai ajudar, Vou parar, Vou voltar e lirê, Ei, vai ajudar, Aguentar sem chachar, Pra fazer, Vem, vô, 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 vô parabéns, a gente tem que declarar encerrada a sessão, é uma pena, né, porque o bom era a gente ficar sambando até mais tarde. O bom é quando a Assembleia abre as portas para o povo, que aqui tem muita coisa ruim, mas é bom quando o povo vem aqui, mostra a sua arte e solta a sua fala. Parabéns a todos, está encerrada a sessão, mas não há luta pela cultura contra o racismo. Viva o paraíso de Tuiuti! Está encerrada a sessão.